Forró 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 E fica o tempo todo só tocando essa besteira Nem mudança a noite inteira, nem se molha de suor Forró Se não tem teleco teco, não me diga que é forró Forró, pra ser forró tem que ser nota 10 Pra gente arrastar os pés e o sapato se acabar Não vem liga lá, nem com terra, nem com leite, nem com mel, nem com aceito O que eu quero é forró, viá E esse lenga-lenga que eu ouço só canto Vou pra flubo, vai deixando muito, muito a desejar Eu ligo o rádio logo, vou ouvir desse gemido Cozina bem meu ouvido do jeito que eu vou mostrar Ah, amor, você foi embora Ai! De mim, eu fiz isso E passo o tempo todo só tocando essa besteira Nego dança a noite inteira e não se molha de suor Forró, é tingolingo, toque, toque, nheco, nheco Se não tem telecoteca, não me diga o que é forró E fico o tempo todo só tocando essa besteira Nego dança a noite inteira e nem se molha de suor Forró, é tingolingo, toque, toque, nheco, nheco E se não tem telecoteca, não me diga o que é forró 단 интересно, sobre o tempo todo só aquele DJ Não p О trigo, nheco, 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 nheco Então, de mim, eu pleased toque, nheco, 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 nhaco, nheco éemaker